Arrebatamento da igreja, você acredita? O que é o arrebatamento da igreja? Como acontecerá? O que a Bíblia diz a respeito do tema? Você ficará sabendo disso neste vídeo. Está você preparado para o arrebatamento? Arrebatamento. O que a Bíblia diz sobre isso? O que é o arrebatamento? Como acontecerá? Será que estamos preparados? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo prometeu. Os fatos estão levando a isto. Mais do que nunca, temos a certeza que estamos próximos do arrebatamento. E o arrebatamento, a retirada dos salvos desse mundo, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? No Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, as palavras do Senhor Jesus Cristo ficaram registradas e diz assim, no capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. João 14, 1 em diante, 1 a 3, diz assim, olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Primeiro de tudo, queridos, o arrebatamento é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. E as palavras do Senhor Jesus Cristo merecem todo o crédito. As palavras da Bíblia merecem todo o crédito. Vocês sabiam que até hoje nenhuma só palavra deste livro caiu? Nenhuma só promessa falhou? Todas as profecias estão, têm se cumprido e se cumprirão neste livro? Quero dizer para você que o Antigo Testamento tem mais de 300 promessas, aliás, mais de 300 profecias, falando a respeito de um homem que viria a este mundo. A forma como ele nasceria, a forma como ele viveria, a forma como ele morreria, a forma como ele ressuscitaria e subiria aos céus. E fala também da volta deste homem, deste homem Jesus Cristo. A história confirma que um homem chamado Jesus veio a este mundo, andou, cresceu em Nazaré, andou pelas terras da Galileia, da Judéia, foi crucificado, morreu. E muitas testemunhas atestam, mais de 500 testemunhas viram ele vivo, viram ele ressuscitado, depois de ele ter morrido na cruz. Então, queridos, a história testifica, as ciências testificam, que houve um homem que veio a este mundo, inclusive mudou o calendário, o calendário ficou dividido em duas partes, a ser e de ser, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não há como negar, até mesmo os mais céticos, os mais incrédulos, as pessoas que se dizem não-crentes, descrentes, ateus, não há ninguém que possa confirmar, comprovar, que não houve um homem chamado Jesus, que andou pelas terras da Galileia, da Judéia, pregando as palavras que ele pregou. Ninguém, ninguém até hoje conseguiu provar o contrário. Todos atestam e confirmam. Jesus veio ao mundo, Jesus ensinou o que é o amor, Jesus ensinou a amar o próximo, como a nós mesmos, Jesus andou ensinando como é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele andou fazendo o bem, curando a muitos, ressuscitando mortos, dando visto aos cegos, libertando oprimidos do diabo, Jesus. Ele veio a este mundo, todos confirmam, todos atestam, mas infelizmente, nem todos acreditam que ele é o Filho de Deus. Infelizmente, nem todos acreditam que ele ressuscitou dentre os mortos e hoje vive e vive para sempre. Infelizmente, nem todos acreditam que ele voltará. Aguarde aí que nós vamos tirar todas estas dúvidas junto com você. Mas antes disso, gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postarmos esses vídeos para você. E olha que tem bastante vídeo interessante a respeito desse tema e outros temas aí para você. Falando a respeito dos dias atuais, falando a respeito do apocalipse, falando a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo e que você precisa ficar inteirado destes assuntos. Então, é só você clicar aí em inscrever-se, tocar aquele sininho para ser avisado quando nós postarmos vídeos para você, lives. Temos todos os dias aí oração da manhã, oração da noite, explicações da Bíblia, leituras da Bíblia, temas atuais para você ficar por dentro de tudo, ok? E não se esqueça também de deixar o seu joinha, seu like, compartilhar ao final desse vídeo. Eu vou explicar por que o seu joinha, o seu like é tão importante. O seu curtir é importante, porque quando um vídeo é bastante curtido, os robôs do YouTube entendem que esse vídeo é relevante e vão mostrá-lo para mais pessoas. Agora, se você não clicar aí em curtir, ele cai no esquecimento e não é mostrado para tantas pessoas. E quantas pessoas nesse dia precisam, nesses tempos, precisam de uma esperança, precisam ter algo em que possa apegar-se, crer, ter fé, para que possam vencer este período difícil que todos nós estamos enfrentando. Então, vamos lá? Esta é a promessa que ele nos fez. Queria isso, esta é uma promessa que já tem se cumprido para muitos, já se cumpriu para muitos e ainda se cumprirá para os outros, para nós outros. Sim, ela se cumprirá. Quantos já têm cumprido essa promessa na sua vida? Quantos já partiram com Jesus, estão com Jesus para sempre? Ah, se nós pudéssemos ter um contato, mas a Bíblia não permite, o Senhor não permite que nós tenhamos o contato com pessoas que já partiram desse mundo. Ah, se nós tivéssemos esse contato, essas pessoas iriam nos dizer, olha, o paraíso onde eu estou aqui com Jesus é maravilhoso. Ah, se eu soubesse como é bom este paraíso. Ah, e essas pessoas com certeza iriam nos dizer, permaneça firme aí na fé, permaneça firme com Jesus. Olha, não desista dessa caminhada, não abra mão desta fé, não abra mão das promessas de Deus para a tua vida. Aguenta firme aí até o fim, porque você também virá para esse lugar de paz, para esse paraíso, para esse lugar de descanso, estar sempre junto com Jesus. Aguenta firme aí, porque Jesus é real, Deus é real, as promessas dele são verdadeiras. E aquilo que ele prometeu, ele está cumprindo. Então, queridos, o arrebatamento, o nosso encontro com Jesus, para estar para sempre com ele, é real. A Bíblia nos afirma isso. As promessas de Deus estão aqui, olha, cumpridas, se cumprindo. Tudo leva-nos a crer que é real, é mais real do que... E está mais perto do que nunca. É real e está mais perto de acontecer do que nunca esteve. Esse arrebatamento coletivo. Se o encontro com Deus, o encontro com Jesus já aconteceu e tem acontecido para muitos, vai chegar um tempo, queridos, em que este arrebatamento será coletivo. O Senhor nos levará, todos juntos, num abrir e piscar de olhos. No momento, seremos arrebatados, arrancados desse mundo. Arrebatados significa retirados. Seremos retirados dessa terra. No momento, num abrir e piscar de olhos. No momento, olha, tudo vai acontecer. E o meu desejo é que você esteja preparado. Preparada. Crendo nisto. Porque é uma promessa do Senhor. Olha, o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Na casa do meu Pai, há muitos aposentos. Muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lutar e a dito. Pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades, meu irmão, minha irmã? A prova está difícil? Aguenta firme aí. Porque logo, 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 tudo isso passará. Estaremos para sempre com Jesus. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá mais doença. Lá não haverá mais lágrimas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele há de enxugar cada uma das nossas lágrimas. E estaremos assim para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor Jesus. Eu quero orar com você e pedir ao Pai que você esteja firme nesta promessa, nesta expectativa. Não desista jamais de seguir este caminho. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que você esteja firme neste caminho, nesta decisão. Não deixe Jesus por nada. E siga em frente. Porque isto acontecerá. O nosso encontro com Jesus acontecerá em breve. E nós precisamos estar preparados. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele possa nos fazer perseverança. Que Ele possa nos ajudar a sempre estarmos preparados, perseverantes, aguardando a sua volta. E que nada, nada possa impedir, atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Eu oro a Ti, ó Pai, em favor dessa vida. Pedindo que Tu esteja, Pai, fortalecendo-a. No coração, dando cada dia mais, ó Pai, essa certeza, essa convicção, Pai. Que tudo isso em breve acontecerá. Esteja renovando a esperança, renovando a fé. Fortalecendo, revigorando essa pessoa na Tua Palavra. Para que ela possa crer a cada dia mais, ter paciência, esperar. Cada dia mais, pela Tua volta. Pelo encontro contigo, que pode acontecer a qualquer momento. E assim, nessa perseverança, possamos estar nos preparando. Possamos estar cada dia nos aperfeiçoando. Cada dia mais nos separando do pecado. Cada dia mais, ó Pai, nos santificando. Para termos esse encontro contigo. Que assim seja, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu espero que você já tenha feito a sua decisão de entrega de vida a Jesus. E se não fez, você pode fazê-lo. Repetindo essas palavras comigo. Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti. Me arrependendo dos meus pecados. Confessando os meus pecados. E creio que o Teu sangue vertido na cruz do Calvário por mim. É suficiente. Para me purificar. Para me limpar de todos os meus pecados. E dar a mim a certeza, a garantia da vida eterna. Confesso que Tu és meu Senhor a partir de hoje. Meu Deus. E minha vida é Tua. Que Teu Santo Espírito possa me dirigir em todas as decisões a partir de agora. E me conduzir neste caminho que eu devo andar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você tomou essa decisão, fez essa decisão. Foi a decisão mais importante da Tua vida. Eu quero te ajudar nisso. Queremos te ajudar nisso. Fornecendo a você todo o material de apoio. Nosso WhatsApp vai estar aí na tela. Para você entrar em contato conosco. Tirar dúvidas. Ou mesmo aí no chat do vídeo. Deixar suas dúvidas. O seu comentário. E ao mesmo tempo aí também notificando que você está entregando sua vida a Jesus. Porque essa entrega deve ser pública, né? O próprio Senhor Jesus Cristo diz. Aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai, tá? E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Romanos 10, 9. E você pode ser com a tua boca, confessar a Jesus como teu Senhor. E no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Porque com o coração se crê para a vida eterna. Com a boca se faz confissão do Senhor Jesus. Então, que assim seja na tua vida. Amém? E você possa aí também estar se edificando através dos vídeos que nós temos colocado à sua disposição para estar fortalecendo a tua fé, edificando a tua fé. Oração da manhã, oração da noite, leituras bíblicas, explicações da Bíblia, temas atuais, a luz da palavra. Para você ter acesso a todo esse material é só estar aí adentrando o nosso canal, se inscrevendo aí, ativando o sininho, tá? E pedimos também que você venha compartilhar esses vídeos e dar a sua curtida, que é muito importante, como eu já falei. Forte abraço. Sou o seu irmão em Cristo, o pastor Jonas Siqueira, me colocando à sua disposição para te ajudar naquilo que for necessário e possível a nós. Tá bom? Deus abençoe. Um fortíssimo abraço. Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.